Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Leipo, você está no LPM Play E se liga só galera, começando aí mais um vídeo de Cuphead Elite galera A nova versão aí do Cuphead Elite pessoal, vamos nessa então Porque o negócio lançou hoje galera, bora lá então Depois eu vou andar um pouquinho no mapa aí pra vocês verem galera Nova versão do Cuphead Elite aí, o bagulho aqui vai ser doido, vamos ver como é que vai ser o proceder aqui Não, mas como que faz pra ficar atirando automaticamente, pô Ixi, aí trollou hein mano, se não atirar automaticamente cagou Aí cagou geral Vocês estão vendo que estava até em português o negócio né Não, eu queria que ficasse disparando, pô Ever Deu bom, deu bom galera Caraca, sumiu, sumiu, sumiu geral Bora lá galera, vamos ver como é que está essa Essa bicho piruleta aqui Nova versão do Cuphead Elite galera Vamos ver Vamos ver Acredito que está saindo o tiro né Eu acredito que está saindo o tiro, o tiro eu acho que está saindo né Será que está tomando dano o bicho? Tem que ter tomado dano né Agora sim está atirando galera, era isso que eu queria Essa peça que, essa peça que eu queria E, jogar pelo celular é um pouquinho né Um pouquinho ruim Não é muito agradável Eita, aí tomei dano hein Duas formas O bagulho passa direitão Dá pra gente abaixar pelo menos Se isso quer trolled Ixi, aí vai ser tranquilo Se for desse jeito Ah, GG galera Aí deu GG já Aqui foi o mundo aqui Vamos ver Como é que está aqui essa parte aqui Dá pra apertar o A aqui Dá pra falar com o Kingdice Fizeram o bagulho do Kingdice aqui Caraca, já não dá pra ir até pro mundo 2 Vamos ver como é que está o mundo 2 aqui Não sei porquê, só que a setinha pra direita fica um pouco bugado É, acredito que não vai dar pra fazer nada aqui né Não sei porquê, só que a setinha A setinha fica um pouco bugada Não sei porquê Particularmente eu não sei o que acontece Dar esses bugs do Millennium Vamos voltar lá Se não depois pode dar algum bug do Millennium aqui Eita, aí bugou hein O que é muito satisfatório Só de ter essa parte aqui né É muito satisfatório Aí o da Berga Obviamente não tem como enfrentar né A bolinha de gude dá pra enfrentar Pelo visto não né Pelo visto não Só que esse ferinha aqui Dá pra gente enfrentar galera E a gente vai enfrentar agora Vamos ver A gente já vai começar atirando né Deixa o like aí tá galera Se inscreve no canal aí Caraca, tô me dando pra caramba Se inscreve aí no canal que é top Não, queria ficar atirando infinitamente Caraca Aí jogou hein Aí jogou que sabe Bora Pior que a gente tá com um de HP Mano, a gente vai se ferrar Agora cagou Aí cagou né Aí cagou Que era a última forma Vai ser Complicado hein Pra gente Ó, não sei como que não pegou hein Aí é GG O áudio tá Tá saindo o áudio aí do Fortnite Direitos autorais e assim Opa, aí é afim né Vamos ver como que vai ser Se proceder aqui agora Particularmente essa parte aqui É meio chato pra Pra jogar Mas a gente joga aí Porque o bagulho é duro A gente quase tomei hit Vou passar com um de HP mesmo Ah o bagulho vai direto Pô Aí é melhor ainda Se for direto É melhor ainda Que era o bagulho que eu falo Se você toma Um hit no início Aí fica muito difícil Igual eu tomei hit agora Aí não né Aí lagou Bora Bora vai galera Só prestar atenção aqui Fazer isso aqui só galera Pro vídeo não ficar muito longo Tá Porque Certamente não é satisfatório O vídeo ficar muito longo Bora vamos nessa aqui Enfrentar essa outra Forma aqui Na segunda fase né Do cebolão Tomei um hit De trouxa Acredito eu que deve ter Um lugar aqui Que não pega mano Eu acredito Sei lá No canto também pega mano Tava pensando que no canto Não pegava Só que pega de qualquer jeito Bora lá hein pessoal O último hein O último em bater agora Vamos ver Fica desse lado aqui Vamos ver se dá algum bug Ah Os caras colocaram Na tela inteira né E jogaram que sabem Eu pensei que desse lado aqui Não caia As lágrimas Mas aparentemente Cai dos dois lados Só que aqui por enquanto Não tá caindo lágrima não hein Aí é GG galera Aí é GG pelo menos Aqui não cai nada Tem que ficar esperto Que ele vai atirar duas vezes Então tem que prestar Sempre atenção É Infelizmente Tomamos aquele hit O que é padrão né Aí julgamos que sabe né Então é isso hein galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e falou Galera Tamo junto